Oi gente, espero que vocês estejam bem. Agora a gente vai para a segunda questão da Santa Casa 2023 e eu quero começar já pedindo um alerta, porque eu vou começar resolvendo esse exercício com um pequeno detalhe errado, e eu tô avisando, porque eu quero que você preste atenção e tente descobrir onde está o problema da resolução que eu tô fazendo. E aí você vai perceber que no final a gente vai chegar numa resposta, mas não é a resposta certa. E aí eu vou alertar isso justamente para vocês saberem como isso funciona nas provas, como é que os distratores funcionam. As pessoas que formulam essas questões já sabem mais ou menos onde que os alunos costumam errar, onde que a gente pode se distrair no meio do caminho. Então essas questões são feitas justamente colocando alternativas que são possíveis de a gente chegar cometendo esses erros comuns, que são os chamados distratores. E aí se vocês sabem como isso funciona, fica muito mais fácil de você ter consciência, conforme você está resolvendo, de evitar que isso aconteça com você na prova lá para valer. Então, presta atenção, tenta descobrir onde eu errei e aí no final a gente faz obviamente a resolução esperada, né, que é chegando na resposta certa. Então vamos lá, com muita calma. Esse exercício, a gente bate o olho, a gente já percebe que é um exercício de cinemática, né, as alternativas são em metros por segundo ao quadrado, então ele está falando de aceleração. Tem uma plaquinha de velocidade, tem umas distâncias cinemáticas com toda certeza. Movimento retilheir uniformemente variado. Agora a gente vai ler. A distância de frenagem é a mínima distância que um veículo percorre para conseguir parar completamente antes de atingir um obstáculo. Se vocês estiverem tirando carta, com certeza vocês estão muito craques em ouvir isso, porque é uma coisa que fala sinal de escola o tempo inteiro. E é importante na vida de quem está dirigindo, né, gente? Essa distância é a soma da distância de reação, que é a distância percorrida entre o instante que o condutor avista o obstáculo e o instante em que aciona o sistema de freios do veículo, com a distância de parada, que é a distância percorrida pelo veículo após o acionamento dos freios e até sua parada total. O que isso significa? Você viu que tem, sei lá, um cachorro atravessando a rua e aí você está indo em direção a esse cachorro, que você já estava andando na rua, até você se ligar que o cachorro está atravessando a rua, que você tem que frear, existe um tempo de reação. E em mim, particularmente, esse tempo é um pouco grande até, porque eu sou meio devagar, assim, para essas coisas. Então, eu tenho consciência que eu não posso estar rápido demais, porque como o meu tempo de reação é um pouco lerdo, eu vou demorar mais para conseguir frear. E se eu estiver rápido, eu não só vou andar mais enquanto eu estou pensando quando que eu tenho que frear, como eu vou precisar andar mais metros até que meu carro pare completamente. Então, por isso, eu ando devagar. Essa é a moral da história, mas nem todo mundo respeita isso, né? Mas é importante a gente ter consciência disso. Então, existem esses dois pedaços que o carro vai percorrer. O pedaço que ele anda com velocidade constante, supondo que você está com velocidade constante, enquanto você está processando a informação de que você precisa frear e mandando seu pé pisar no freio, que eu tenho um tempo para tudo isso. E a segunda parte, que é a distância de frenagem, efetivamente, que é a partir do momento que você pisou no freio, se o carro está freando, quantos metros ele anda até que pare completamente? Quanto mais rápido ele tiver, mais metros ele tem que andar. Supondo que a aceleração seja constante, que também não acontece, né? Dependendo do carro, a aceleração vai ser diferente. Dependendo do tanto que você pisou no freio, a aceleração vai ser diferente, mas vamos supor que seja constante. E aqui é justamente o que a gente vai ter que descobrir. Mas vamos lá, vamos para a pergunta. Então ele fala o seguinte, a figura apresenta a distância de frenagem típica para um automóvel que trafega com velocidade de 112 km por hora e isso corresponde a aproximadamente 30 m por segundo. Então ele já fez a transformaçãozinha para a gente, bonitinho, para a gente saber no sistema internacional. Então se a gente quisesse fazer, a gente teria que dividir por 3,6, mas ele já deu, então a gente vai usar o 30. Considerando que o veículo percorra a distância de reação em movimento uniforme e a distância de parada em movimento uniformemente variado, a aceleração escalar do veículo durante a distância de parada é de aproximadamente, aí tem as alternativas. Eu pulei a imagem e vou descrever a imagem agora. Depois dos 30 m por segundo tem uma plaquinha representando a velocidade ali, 112 km por hora. Aí do lado da plaquinha tem uma barrinha em azul representando aproximadamente 21 m e embaixo está dizendo que isso é a distância de reação. Depois tem uma barrinha grandona, laranja, que está dizendo que é aproximadamente 75 m e isso está representando a distância de parada. E aí lá embaixo onde está a distância de reação tem um mais entre a distância de parada e a distância de reação. Então a distância de reação mais a distância de parada é igual ao que ele está chamando de distância de frenagem. E aí está gigantesco, muito, muito grande, presta atenção nisso, aproximadamente 96 m. Vermelho, muito destacado esse 96 m. Então o que normalmente acontece? A gente vê um 96 m ali, 96 m, é uma distância, vamos anotar. Velocidade inicial 30 m por segundo, ele quer saber até a parada total, então a velocidade final é zero. A distância gigantona ali, 96 m, e ele quer saber a aceleração. Então, o que a gente tem aqui? Um movimento retilíneo uniformemente variado, sem tempo. Então o que a gente usa? Torre de L, sempre. Sem tempo, a figurinha ali, mando para todos os meus alunos essa figurinha no WhatsApp. Então V² igual a V0² mais 2AΔS, sem tempo. E aí a gente tem o V, o V0, a gente quer o A, a gente tem o ΔS, não precisa ser a conta. 0² igual a 30² mais 2 vezes a aceleração vezes 96, 2 vezes 96 dá 192, cada continha chata, mas ok. Ele quer aproximadamente, então a gente vai aproximar em algum momento. Vou diminuir eu aqui para não tampar a conta. Vou passar o 900 para o outro lado, aliás, passei o 192A para o outro lado, negativo, então ficou menos 192A igual a 900. Passo dividindo, aí o menos já vai junto ali, porque mais com menos vai dar menos, né? Então a aceleração vai ser menos 900 dividido por 192, o que está ok, porque é uma frenagem, né? Então é esperado que a aceleração seja a mesma negativa. Deixa eu vir para cá. E aí isso vai dar aproximadamente, lembra que ele quer aproximadamente? Então 192 é praticamente 200, gente. E aí eu vou cortar os zerinhos, vai ficar 9 dividido por 2, que é 4,5. Então nossa aceleração deu aproximadamente menos, eu esqueci do menos depois, mas tanto faz, porque é uma frenagem. Menos 4,5 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. A gente tem a resposta ali, letra D, 4,7 metros por segundo ao quadrado, mas não é a resposta, gente. Lembra que eu falei que tinha um distrator ali gigantesco? E é muito fácil da gente cair, porque ele induz que a gente cai, ele botou o 96 gigante ali. Mas esse 96 não corresponde aos metros que ele andou enquanto ele estava freando, e é esse o problema. O ΔS não era para os 96 metros. Presta atenção no que ele falou ali, ó. Considerando que o veículo percorra a distância de reação em movimento uniforme. Então essa primeira parte que estava em azulzinho ali, os 21 metros, ele estava em movimento uniforme. Como é que eu vou calcular uma aceleração em movimento uniforme? Não faz sentido nenhum. Então não é a resposta justamente por isso, porque o ΔS não é o 96. A gente tem que considerar a distância só a que ele chamou de distância de parada. Então para a gente calcular a aceleração, esquece toda a conta que a gente fez. A gente tem que trocar o ΔS por 75 metros, que é a distância de fato em que ele estava freando. Muito cuidado, gente. Esse 96 estava muito em evidência aqui, ó. Foi de verdade para vocês caírem, entendeu? Espero que vocês não tenham caído, caso vocês tenham prestado esse vestibular ou feito para treinar. Então vamos fazer com direito agora, né? Com o ΔS sendo 75 e no 90. É a mesma coisa. Zero ao quadrado igual a 30 ao quadrado, mais duas vezes A vezes 75, com a vantagem que vai ficar um pouquinho mais bonita a conta, né? Porque 75 vezes 2 dá 150, em vez de 192, meu número feio. Passa para o outro lado. Menos 150A igual a 900. Passa 150 dividindo. Negativo, né? Então a aceleração vai dar negativo de novo, como esperado. 900 dividido por 150, a gente pode cortar o zero. Fica 90 dividido por 15. Na tabuada do 15 tem 90, tranquilinho, vai dar 6. Então a nossa aceleração é menos 6, bonitinha, metros por segundo ao quadrado. E essa sim é a nossa resposta. E o aproximadamente nem precisava estar lá, né, gente? Ele só estava lá para confundir a gente. Na verdade, ele estava lá porque ele deu a distância aproximada, né? Tem o tiozinho ali do aproximadamente antes da distância. Mas ele dá a ideia de que a gente vai ter que aproximar no final. E a hora que a gente tem que aproximar no final, na versão errada, a gente fica... Hum, estou no caminho certo. Mas não está, não. Então muito cuidado com esses distratores. Espero que tenha ajudado vocês a entender como esses distratores funcionam. E a entender como é que era para fazer esse exercício. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Eu acho que vale um joinha. Não um joinha. Eu acho que vale, né, gente? Porque eu fiz duas vezes o mesmo exercício. Do jeito certo e do jeito errado. Espero que tenha sido útil. A gente volta logo com o próximo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto